Em Sabinópolis, funcionários de um posto de combustíveis viveram momentos de terror durante um crime de roubo. Um homem mascarado invadiu o escritório do estabelecimento armado e anunciou o assalto. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local. A gente conversa novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre essa ocorrência, Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi no bairro Populares e cometido durante o fechamento do caixa do dia. As imagens mostram o momento em que os funcionários fazem a contagem do dinheiro. Em seguida, o criminoso que está com a mochila, blusa de frio de touca e também com a máscara entra no local. Ele aponta uma arma nas costas de um dos funcionários. Em seguida, ele pega o dinheiro, coloca no bolso e faz uma revista no segundo funcionário. Depois, ele deixa o local. De acordo com a ocorrência, foram levados cerca de 700 reais. O homem fugiu a pé, sentido a uma praça do bairro. Portanto, as imagens que registraram esta ação criminosa já estão com as autoridades policiais e serão analisadas a fim de identificar o homem que cometeu este crime. E, claro, qualquer informação que leve ao paradeiro deste homem pode ser repassada pelos canais da Polícia Militar, que são 181 e 190. Saulo Bernardo.